Eu quero dizer pra você, bandido vagabundo, 2019, abrimos várias vagas no inferno. Tá assim de vaga. Você quer ir? Nós aceleramos o processo. Nós promovemos o encontro seu com o Lucifer. As vagas estão abertas. Quer ir pro inferno? Fume maconha. Depois dê um tapa no delegado. Dá um tapa no tenente da polícia, no sargento, no carro. Aí o dito é macho. Toca neste velho aqui. Toca neste velho. E preferência eu sozinho.